Conjunta das Comissões Extraordinárias de Turismo e Gastronomia, Desenvolvimento Econômico e de Cultura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Registro a presença dos deputados. Deputada Beatriz Serqueira. Deputado Bosco. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Cultura e Turismo em 2021 no âmbito do Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro a 30 de outubro e a discutir e votar proposições das comissões. Composição da mesa. A presidência nos registra e agradece a presença do senhor secretário Leônus Oliveira, secretário de Estado, Cultura e Turismo. Também agradece aos deputados. Beatriz Serqueira, deputado Bosco. A presidência apoia a campanha Natal Sem Fome, uma realização do Comitê Estação da Ação da Cidadania. Participe da campanha Doi para o Natal Sem Fome, que distribuirá cestas básicas, produtos de higiene e brinquedos a famílias em situação de insegurança alimentar neste final de ano. Para doar qualquer valor ou brinquedos novos, acesse o link do Programa Assembleia Solidária no portal da Assembleia, www.almg.gov.br. A presidência nos registra e agradece a presença do secretário de Estado, Cultura e Turismo, Leônus Oliveira. Registra também a presença de Eliane Denise Parreiras, da Fundação Clóvis Salgado, Jefferson da Fonseca Coutinho, presidente de Fundação de Arte de Ouro Preto, Sérgio Rodrigues Reis, presidente da Empresa Mineira de Comunicação, Renata Maria Renaudo Santos, procuradora federal, Maristela Rangel Pinto, chefe de gabinete, secretaria de Estado de Cultura, Maurício Cangussu Pereira, subsecretário da Subsecretaria de Cultura e Secretaria do Estado de Cultura e Turismo, Rodrigo Câmara, assessor-chefe da Comunicação Social, secretaria de Estado de Cultura, Dagmar de Souza Correia, assessora cerimonial da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Carolina Fleury, da Secretaria do Estado de Cultura, Danilo Garcia, assessor de Comunicação da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Samir Carvalho, subsecretário, subsecretaria de Articulação Institucional da Secretaria do Estado de Governo. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado de Cultura e Turismo disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Podendo passar um pouco mais, como V. Exª sempre gosta, a gente abre mão. Na Assembleia e na sequência será concedida a palavra a deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa nº 2.711, barra 2019, na seguinte ordem. Primeiro, presidente da reunião. Segundo, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. Membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Líderes por ordem de inscrição. Membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. Bom, cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de 3 minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de 3 minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de 2 minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, através da plataforma Silégios ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao fim desta reunião. Considerações iniciais. Bom, inicialmente, vou passar a palavra aqui ao secretário de Estado de Cultura e Turismo Leandro de Oliveira, que disporá de até 20 minutos para sua exposição. Depois nós temos aqui as nossas perguntas, nossos questionamentos, seu secretário. Pode ficar à vontade, tanto na mesa como na tribuna. 20 minutos. Boa tarde, muito obrigado. Eu vou para a tribuna porque aqui tem uma TV bacana para eu acompanhar a apresentação. Posso tirar a máscara daqui, deputado? Pode, pode tirar. Estamos com distanciamento. Pois não. Boa tarde a todas e a todos. Quero saudar, de forma muito especial, Maristela Rangel e, em nome dela, minha chefe de gabinete. Saudar a todos os presidentes das vinculadas que estão aqui, aos nossos subsecretários, ao Maurício e também à Milena, que está no fornator em Bonito. Mas saudar, Maristela, em seu nome, a todos os funcionários do Sistema Estadual de Cultura, dos nossos conselhos de cultura, dos nossos conselhos de turismo, agradecendo em seu nome ao empenho imenso desse ano que passou, esse ano difícil, de pandemia. Vocês realmente com um idealismo sobrenatural, eu acho que podemos dizer assim, porque é um ideal espiritual que faz com que vocês trabalhem tanto e de forma tão bonita. E já saudando também de forma especialíssima ao deputado Estadual Mauro Tramonte. Agradecer, deputado, desde o início de quando eu cheguei aqui, dessa parceria que tem feito a diferença na criação da Comissão de Turismo e Gastronomia e a diferença que isso tem feito no cenário estadual. O senhor tem puxado ações importantíssimas como a internalização da gastronomia mineira, da internacionalização do turismo, da nacionalização dos nossos destinos e sendo um apoio cotidiano. Hoje eu posso dizer que o gabinete do senhor e também do deputado Bosco, em seguida quero agradecer também, são quase que extensões da Secretaria de Estado de Cultura no âmbito do legislativo. Isso é importantíssimo. E eu quero dizer para vocês que tenham e continuem tendo também, deputado Mauro Tramonte, na nossa equipe, hoje eu convidei a todos para estarem aqui, realmente um braço, uma continuação da gestão legislativa que o senhor tem feito na Assembleia. O seu nome engrandece muito, a sua potência de nome, de fala também, e eu gosto de lembrar isso, enquanto marketing para Minas Gerais, a sua presença na frente e à frente das políticas públicas de turismo para o Estado de Minas Gerais realmente tem mudado paradigmas. Ao deputado estadual Bosco, muito obrigado por presidir essa comissão de cultura tão importante. Muito obrigado pela história que o senhor construiu, junto com a classe artística, junto com os municípios, e essa história que nós construímos quando eu era secretário em Belo Horizonte e continuamos agora. Muito obrigado, deputado Bosco. Temos desafios aí com o Decentra Cultura, mas nós recolhemos ele, é importante dizer isso, o governo voltou com ele para casa, então ele está conosco, está sob nossa responsabilidade, mas eu vou explicar depois por quê, e é por uma função muito boa. Muito obrigado, deputado Bosco, pela disponibilização do seu gabinete para esse trabalho conjunto. O senhor e o Mauro Tramonte aqui realmente nos dão tranquilidade, segurança e paz para seguir adiante. Deputado estadual Beatriz Serqueira, muito obrigado pela presença. A presença da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, importantíssima na transversalidade com a cultura e o turismo. Enfim, a todas e a todos, e a doutora Renata, procuradora federal, junto à Funarte, que também o governo federal tem sido um parceiro importantíssimo para o turismo, haja visto que agora nós temos campanhas sendo feitas de marketing de turismo, patrocinadas pelo governo federal. Por favor, peço a... Vamos começar a apresentação? Pode passar, por favor. O nosso conceito é a transversalidade entre cultura e turismo. 70% do nosso turismo é um turismo cultural. Mesmo o turismo de aventura, é diferente estar aqui, numa cachoeira, do que estar em outro lugar do planeta ou do Brasil. Então, a cultura é esse grande produto que oferece experiência. Eu costumo dizer que o turismo atrai pessoas para os destinos, e, num momento em que as pessoas buscam experiência, só existe experiência verdadeira em qualquer âmbito, não somente no turismo, mas a experiência que a cultura oferece. A cultura na sua forma ampla e na sua forma estrita também da arte, da produção cultural. Pode passar? Então, nós fizemos até agora, já prestando contas, 35,5 milhões do Reviva Turismo, esse projeto nosso que foi lançado em maio. O objetivo é posicionar Minas Gerais entre os três destinos do país. Nós conseguimos isso no terceiro, primeiro mês, não só colocar entre os três, mas o primeiro destino do país, com dados do IBGE, crescendo o dobro da média nacional. Gerar emprego, renda e valorização cultural, reabertura gradual de acordo com o Minas Consciente. Nós estamos monitorando cotidianamente e criamos um selo, um evento seguro para os eventos turísticos, para os eventos corporativos, para os eventos em geral, onde nós, com protocolo, juntamente com a Secretaria de Estado, oferecemos mais segurança para as pessoas que vão e para os locais. Isso foi importantíssimo, deputados, porque, na medida em que nós criamos o selo, nós medimos isso, acabaram quase que a totalidade os eventos clandestinos. Essa sinalização do governo de deixar fazer eventos foi ousada naquele momento. Nós fomos o primeiro Estado a assumir os eventos, mas tirou da clandestinidade, uma vez que a Polícia Militar, a quem eu já agradeço, começou a fiscalizar os eventos e exigir o selo. Isso é muito importante, porque deu segurança para o setor voltar a crescer. Turismo como elemento fundamental para a retomada do desenvolvimento socioeconômico. De Minas Gerais, pode passar. Bom, o fluxo turístico, e são dados que estou dando em primeira mão agora, foi, até outubro, de 17,3 milhões de pessoas, até outubro. Eu imagino que nós vamos chegar, no final desse ano, com um número quase, ou se não, maior do que a totalidade, visto as festas de fim de ano, da população mineira. Isso é muito grande. Vocês imaginem, 17,3 milhões de pessoas fizeram turismo. Isso é medido da seguinte forma, com os hotéis, entradas nos lugares e fluxo de aeroporto, fluxo rodoviário. Então, 17, notem bem. É porque isso cresceu muito. Nós tínhamos 12 milhões até agosto, que foi o último mês que nós tínhamos. Então, chegamos a 17,3. E chegamos também, número que eu dou hoje em primeira mão, a 17 mil novas vagas de emprego no setor de turismo. Isso corresponde a 17% da proposta do Reviva Turismo, do início, que foi de 100 mil empregos. Nós temos aí mais um ano para trabalhar. Ou seja, o último dado de agosto era onde 12,5, chegamos agora a 17 mil novas vagas preenchidas no acumulado até setembro. Somente no último mês de outubro, ou seja, um mês que nós tradicionalmente não temos fluxo de turismo, 4 mil novos postos de emprego. Quero reforçar a importância do turismo para a economia. Nós vemos investimentos de 1 bilhão, 2 bilhões de reais, gerando 300, 400 empregos. Olhem que nós investimos 35 milhões de reais no turismo e geramos 17 mil novos empregos. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo, é o turismo a indústria que mais emprega e oferece emprego no mundo. É uma indústria limpa, sobretudo quando ela é busca com base comunitária, sobretudo quando ela é transversal com a cultura em respeito aos povos. O aeroporto de Confins, 770 mil turistas só em outubro de 2021. Olha que absurdo. É um crescimento de 74% em relação a maio de 2021. Aumento do número de voos em Confins, 7.578 pousos decolais em outubro, crescimento de mais de 60% em relação a maio. Claro que nós estamos finalizando uma pandemia e esse crescimento era esperado, mas eu quero dar outro número para vocês. No mês de julho, entraram em Minas Gerais 100 mil pessoas a mais com relação ao mesmo período de 2020, de antes da pandemia. E depois foram 130, 140, estamos chegando agora a quase 200 mil entrantes em um mês em relação a antes da pandemia. Então, isso é crescimento real, já fora da questão pandêmica. Por favor. Minas Gerais é o segundo ano estado mais seguro do Brasil. E nós lançamos e já implantamos em algumas cidades a rede integrada de proteção ao turismo. Vou recitar, por exemplo, a cidade de Posto de Caldas, onde nós também, junto com a parceria com o Ministério Público e a Justiça Federal, nós doamos um camaro, um carro, para fazer a patrulha turística na cidade. Essa rede já tem mais de 270 municípios inscritos e nós vamos, no ano que vem, é meta implantar nesses 270 municípios a rede integrada de turismo, fazendo também um marketing em cima disso, e eu agradeço muito à Polícia Militar, ao Comandante Rodrigo pela parceria, um marketing de que, se nós somos o destino mais seguro do país, nós temos condições de atrair um volume ainda muito maior com relação ao destino, à venda do destino Minas Gerais no contexto internacional. Selo Evento Seguro, foram dados 45 selos. Selo Viagem Segura do Conselho Mundial de Viagens de Turismo, 69 selos. Campanha do Turismo Consciente, que acontece cotidianamente, ou seja, o uso de máscara dentro dos ônibus, do transporte, o uso de máscara nas ruas, o uso de máscara dentro dos hotéis, podendo apenas tirar a máscara nos lugares onde há alimento ou coquetéis, e agora, em um âmbito maior, em bares e restaurantes. Selo Turismo Responsável, Limpo e Seguro, foram 2.428 selos emitidos. Somos o segundo Estado da nação, junto ao Ministério do Turismo, a emitir mais selos a nível federal. Pode passar? Estruturação. Nós estamos revisando todas as políticas públicas de acordo com o novo cenário. Nós deveremos mandar agora, no próximo ano, um pacote de medidas para cá, e também haverão decretos governamentais. O apoio ao trade turístico tem acontecido com o BDMG, que colocou 250 milhões de reais já no mercado. Ainda há 140 milhões lá, os juros de mais ou menos 5% ao ano, mais Selic, e também com 24 meses para pagar. É importante saber que o trade ainda tem aporte no BDMG. Criação de grupos de trabalho, ou seja, um diálogo constante, Fornas, conseguimos os movimentos de Fornas, os prefeitos, a Associação do Lago de Fornas, o Circuito de Grutas de Mar de Minas, juntamente com a Secult, a Assembleia de Minas Gerais, a Câmara, eu acho que foi o movimento mais integrado que eu já vi, foi conseguir garantir, na instrução normativa que tivemos há poucos dias, da cota mínima 762, o lago está enchendo, e acreditamos que, uma vez uma normativa federal, esteja valendo desde a semana passada, com essas chuvas, e com o tempo nós vamos conseguir deixar o Lago de Fornas na cota 762. Está subindo 6, 7, 8 centímetros por dia, mas a própria vazão e os mais de 15 anos de problemas, eu acredito, tenho fé, que eles estão próximos de acabar devido às normativas feitas. Os novos produtos turísticos nós segmentamos de forma clara, conforme as tendências, o Circuito Liberdade, turismo cultural, Transmantiqueira, cozinha mineira, o turismo náutico e o turismo rural, fornecendo, sobretudo, cursos para o turismo náutico e turismo rural, que cresce enormemente em Minas Gerais. Não é à toa que nós temos distritos, o distrito de Ouro Preto, São Bartolomeu, está entre os três melhores destinos rurais do Brasil. Novos voos, articulação e divulgação dos novos voos, conectando Minas Gerais aos principais destinos do Brasil. Com relação aos novos voos, deputado Maltramonte, esse clima bom que nós temos feito, outro dia veio uma reunião muito importante, muito bacana, a Gol nos procurou, e para o ano que vem nós temos, vamos anunciar brevemente, 13 novos voos. Isso vai ser já para o mês, meados de janeiro para o mês de fevereiro. Pode passar? Seis cursos EAD, 1.800 certificados emitidos, 7 mil inscritos na plataforma EAD, nossa plataforma de ensino à distância do turismo. Webinários, parceria com a Aliança Francesa de Cursos, parceria SEBRAE, Circuito Liberdade, que tem criado eventos de negócios, junto com o Minas Recebe, extremamente vigoroso, SEBRAE, que tem sido um parceiro imenso, SEBRAE, trade turístico. Nós lançamos o edital de 10 milhões, ele já vai ser pago até o final de dezembro, não é, Maristela? Destinado a projetos de comercialização e promoção do destino Minas Gerais, sobretudo uma estratégia de marketing vinculada às plataformas digitais, que é o que o momento exige. A internacionalização Minas para o Mundo, nós abrimos uma representação da Rede Minas, que tem o papel de promover o turismo dentro do Estado, no Brasil e no mundo, também em Lisboa. Fizemos, juntamente com CDLBH, um jantar da Cozinha Mineira e da Cidade Gastronômica de Belo Horizonte, em Portugal, e um volume de negócios imenso. Posso exemplificar o interesse que o grupo Vila Galé, Tempo Brumadinho, já está marcando a visita para instalar um resort nessa cidade de Brumadinho, que necessita da gente nesse momento. A rede de cidades hidrominerais, Poços de Caldas, com Caldas da Rainha, em Portugal. Captamos cinco eventos que nós vamos anunciar no seu momento, porque ainda está em articulação. Fizemos um importantíssimo acordo com a Comissão de Países de Língua Portuguesa, África, Brasil e Portugal, para formação com nível europeu e de ponta para o trade turístico. Devemos começar agora na Escola Virtual de Turismo, no mês de janeiro, pela Fundação de Arte de Ouro Preto, que cuida também dos ofícios. E os ofícios do turismo, da gastronomia, estão lá. Outras campanhas, temos Minas para o Brasil... Minas, o turismo de proximidade, essa que nós vamos fazendo ao longo do tempo. Minas para o Brasil, pode passar. Resultados da missão a Portugal, 30 matérias. E quero agradecer, deputado Mal Tramonte, porque o senhor que abriu as portas para a internalização de Minas, quando o senhor convidou todo o corpo consular dos países aqui naquele momento. Isso nos deu força. Então, nós temos o Vila Galé, a embaixada, fizemos reunião, a Cplp, assinamos o protocolo de intenções. Enfim, foram 20 reuniões realizadas nesse período. E há ações que ainda estão articuladas. Eu coloquei somente essas para não cortar o que os empresários, os prefeitos ainda estão organizando e também não fazer nenhuma falácia. Ressalto a importância da CDL. que tem feito um trabalho muito importante na internacionalização de Belo Horizonte na rede de gastronomia da Unesco. Pode passar. Ações de marketing cruzado, com parceria com a Operadora, agência de viagens, o Via Liberdade, que nós vamos lançar o ano que vem. Mais de 300 municípios previstos, 18 instâncias regionais até o momento. Gerais mais Minas, que é lindíssimo, é um projeto da AMC, que tem feito e percorrido o estado de Minas Gerais fazendo vídeos promocionais, já são mais de 200 vídeos, um sucesso absurdo. Interiorização da rede de programação da Rede Minas e Rádio Confidência, retratando as várias regiões e as peculiaridades de cada uma. Parcerias com mídia nacional e especializada, marketing cruzado com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro veio promover Minas aqui, trouxe o show do Diogo Nogueiro, e nós estamos presentes também em exposições, e, sobretudo, neste ano que vem, na comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. E, com o Via Liberdade, nós assinamos, neste dia, um acordo de cooperação, já não é protocolo mais, entre o Rio de Janeiro, o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, para criar, na 040, o maior eixo turístico do Brasil, com nove patrimônios culturais da humanidade, também previsto já para janeiro. Nós deixamos muita coisa para o ano que vem, porque nós já estamos baixando. Vamos passar. Eu quero falar ainda do marketing, porque nós temos 4 milhões rodando nesse momento. Não sei se vocês viram a campanha nossa de turismo que está passando em todas as TVs. São 360 rádios também que estão passando esportes. Hoje, nós recebemos, já fizemos os jornais, todos os jornais de Minas, os jornais do trade no interior. Esse final de semana já saiu em jornais de São Paulo, Estadão e Folha, que tem um público muito grande, sobretudo para a Mantiqueira, sobretudo para o sul de Minas, Lago de Furnas, para a Bahia, para o norte. Então, buscando atrair os turistas da região. O Plano de Desenvolvimento da Cozinha Mineira, feito nessa casa, está sendo executado e nós lançamos investimento de 2,3 milhões na semana passada, juntamente com o IFAM, para a Cozinha Mineira se tornar, já no próximo ano, patrimônio histórico e cultural do Estado de Minas Gerais. E aí eu peço, deputado, a Comissão de Cultura, porque essa é a nossa maior transversalidade, deputado Mauro Tramonjo, deputado Bosco, a Maristela está confeccionando com o IEFA, que não está aqui, porque foi nos representar em um encontro de cidades, patrimônios mundiais em São Luís, mas nós vamos fazer ainda essa semana uma carta a pedido da presidência do IFAM, o reconhecimento da cozinha mineira como patrimônio cultural do Brasil, vai ser a primeira cozinha patrimônio cultural do Brasil. Nós temos o queijo hoje, de alimentação só temos aqui e a baiana, não a comida baiana, mas o ofício das baianas do Acarajé. No entanto, a cozinha mineira seria muito bom uma carta das duas comissões, ensejando, Maristela, podia articular com os gabinetes, se assim os senhores aprovarem, para que viemos juntos esse pedido ao IFAM, que eu acho que fortalece sobremaneira, a que o IFAM acompanhe, porque recursos já estão em conta, captados com a iniciativa privada, e para que ela seja patrimônio histórico do Brasil e cultural, eu acho que é um ganho absoluto, porque aí nós elevamos a proteção a nível, não que não seja constitucional, obviamente o tombamento está na Constituição mineira, na Constituição federal, mas aí nós lançamos luzes para, no futuro, reconhecermos a cozinha mineira como patrimônio histórico da humanidade, junto à Unesco, lembrando que hoje só é reconhecida a cozinha mediterrânea a nível mundial. Então, é essa a estratégia. Pode passar? Edital da Cozinha Mineira, juntamente com a Brasel, encontro de chefes, encontro da afromineiridade. Esse encontro da afromineiridade é muito importante, porque a cultura negra tem um papel, sobretudo com o gado, essas manifestações, a caretagem, por exemplo, que atraem muitos turistas e que nós nunca demos um olhar para o congado como um forte potencializador de atração turística, e que é assim. Encontro Rota da Cozinha Mineira, aqui em Belo Horizonte, essas rotas estão sendo criadas em todo o Estado, mostra de cinema, seminários, exposições, atitudes formativas, parceria com a Prefeitura de Santa Luzia e Ministério Público para fazer na fazenda lá, que é de posse da Prefeitura, o Museu da Cozinha Mineira. Também já em licitação pela Prefeitura com o Ministério Público e Seculti envolvidos. Pode passar? Minas Recebe apoio, comercialização a produtos, seguimos com Minas Recebe continuamente, ajudando e, sobretudo, na formação as empresas a comercializarem os seus produtos. Os portais são um caso à parte. Nós tivemos 54,567 itens na plataforma integrada de turismo, 1,5 milhão de acessos orgânicos sem nenhum financiamento de janeiro a outubro. A equipe do Visite Minas Gerais é realmente sensacional. 300, quase 400 mil acessos orgânicos, o blog daqui de Minas, de janeiro a outubro. Minas 360, mais de 100 atrativos turísticos disponíveis para visitação virtual. É muito interessante esse projeto. Nós pegamos a cidade, os destinos, e colocamos ele em imagem 3D, onde o visitante pode estar vendo aquela cidade, os seus atrativos turísticos, mas, mais do que isso, também como objeto de marketing para atrair turistas. Calendário de eventos turísticos. Nós tivemos 6.400, apesar dos pesares da dificuldade do ano, 6.400 eventos realizados no Estado de Minas Gerais. Pode passar. Certificação da Instância de Governância, 44 IGR certificadas. Foi um número expressivo. Na sexta-feira, nós entregamos essa certificação no Palácio das Artes, envolvendo 607 municípios, integrantes da política de regionalização no Estado de 2021. É um número muito expressivo. Quase todo o Estado de Minas Gerais e os municípios. Semana passada, mais de 500 gestores de cultura e turismo estiveram aqui, deputados, no Palácio das Artes. Foi o primeiro encontro que Minas fez de gestores de cultura e turismo do Estado. Mais de 500 estiveram. Repito, foi um momento importantíssimo. O governador Romeu Zema tirou a sua agenda no dia e foi para lá, ficou conosco, e foi realmente muito importante, um dia muito bonito, de muita integração, num sentido muito profundo de união e de cultura da paz. O Cadastro tem 10.970 empresas certificadas, com apoio da Secult, mais de 11 mil registros ativos em Minas Gerais e mais de 500 guias de turismo registrados em Minas Gerais. Pode passar. São números que aumentaram muito. Aceleração de startups, parceria com a sede, com o programa da sede. Pode passar. Museu Mineiro, enfim, georreferenciamento, todas as questões tecnológicas. O total do sistema estadual de cultura, já entrando mais especificamente na cultura, isso é muito importante, deputado Maltrão e deputado Bosco, da Comissão de Cultura. Esse ano, os investimentos foram de R$ 637.742.105 na Secult através da Eliei Aldeblanc, dos editais da FER, da Lei Estadual de Incentiva à Cultura, os museus, a PM, enfim, as nossas vinculadas. É o número recorde, recorde na história da cultura mineira. R$ 637 milhões, eu repito. Para vocês terem uma ideia, a média de investimento era de R$ 150 milhões por ano, a média dos últimos 10 anos. Chegamos, então, a quase mais de meio bilhão, até eu fico espantado, e com muita captação, obviamente. O público total presenciais e online foram 13 milhões 958 mil pessoas alcançadas, impactadas. Ressalto, Palácio em sua companhia, que está aqui a presidente Eliane Parreiras, que desde o início da pandemia não encerrou nem um dia suas atividades. Meus parabéns. Vamos passar. Investimentos do Sistema Estadual de Cultura, então, a Secult, Lab, FEC, Leic, 247 milhões, Museus, mais APM, mais Biblioteca, 6 milhões, Instituições vinculadas, 9,2 milhões, Fundação Clóvis Salgado, 44,91 milhões, IEFA, 18,2 milhões, EMC, 312 milhões de investimentos em digitalização dos canais da Rede Minas. Quero ressaltar esse número. Nós tínhamos o total, que eu dei naquela outra página, mas agora está dissecado por áreas. Eu quero ressaltar a EMC. A EMC, deputado Bosco, chegou um dia para nós e falou assim, nós vamos digitalizar, levar a Rede Minas para 470 municípios. Era uma missão que eu nunca, particularmente, imaginei que seria possível. e a EMC captou quase 250 milhões de reais da TV Brasil e, até abril, nós teremos mais 470 municípios com a TV digital. Imaginem que nós, a Rede Minas, chegava somente Belo Horizonte e regiões metropolitanas e, em algumas cidades, cobrindo 200 e poucos municípios. Nós vamos chegar a 670 municípios agora em sinal digital, sobretudo nos municípios menores. Isso é muito importante, porque a EMC tem uma qualidade muito grande de arte e, agora, com a oficina do turismo, vai possibilitar ainda um fomento ainda maior. e será criado um novo canal, um novo canal de plataforma de filmes também, da EMC, a nível internacional. Pode passar. O Decentra Cultura, descentralizar e democratizar, ele tem esse nome, e eu quero dizer que o principal projeto dele é o que está tramitando entre governo e aqui. Nós o puxamos de volta por algumas questões internas que nós tínhamos que acertar, mas hoje eu tive a notícia que ele já está pronto. Não é, Maristela? Ele já está resolvido, já foi aprovado. E, deputado Bosco, o grande ganho que nós teremos foi com a assessoria da Secretaria de Fazenda. Deputado Mauro Tramonte, imagina o que isso vai revolucionar. Nós temos 116 milhões todo ano, 95% fica só em Belo Horizonte, e nem em Belo Horizonte está tendo, porque não está captando por conta da contrapartida. Então, vamos revisar essa contrapartida. E, sobretudo, agora, nós vamos poder fazer consórcio de empresas de comércio, visto que, em Minas Gerais, é um estado onde tem muito comércio, 20 empresas de comércio, por exemplo, está ali o Samir, muito obrigado, querido. 20 empresas de comércio vão poder se juntar e aumentar o patamar. Ou seja, somente as indústrias grandes patrocinam a cultura. A minha cidade, São Gotardo, não tem indústria. Tem indústria do agronegócio, de serviços, mas tem um comércio vibrante. 20 empresas vão poder unir, eleva-se a cota, e aí elas podem fazer os seus festivais de gastronomia, os seus festivais de arte, os seus festivais de cozinha mineira, de cultura, do congado. Isso acho que vai ajudar ainda mais o que a gente estava pensando, que era diminuir a contrapartida para o interior, para levar o dinheiro mais para o interior. Agora, com essa medida, acho que a gente descentraliza ainda muito mais. Pode passar? Já terminando. Lei Aldeblanc. Nós fizemos o Festival Cultura da Paz, que reuniu as apresentações dos resultados da Lei Aldeblanc. Tem 223 vídeos disponíveis no YouTube até o dia 31 de dezembro. Pode passar? Fundo Estadual. Nós lançamos 16 milhões em editais. Desperta a Cultura. Festas Populares. Desperta a Cultura é levar formação. Nós contratamos mais de 100 professores que, no próximo ano, vão formar os municípios para que eles aprendam a entrar em projetos. Se, de um lado, a gente descentraliza o recurso, não adianta se a gente não ensinar as pessoas a fazerem projetos. Então, mais de 100 professores percorrerão Minas Gerais para fazer projetos, edital de festas populares, de proteção de documentário e ficção, curta-metragem de animação, cozinha mineira, sistemas municipais de cultura, para fomentar que aqui os municípios façam acontecer a estruturação da sua cultura. Requalifica Minas, que foi um projeto fantástico, 7 milhões, 50 mil reais de premiação, 100 projetos, 5 milhões, desculpa, de projetos, 50 mil para os municípios. Quero ressaltar, deputados, que é a primeira vez na história da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais que faz-se um edital para os municípios. E esse foi um sucesso. Conseguimos levar recursos a 100 municípios para requalificar as suas bibliotecas, museus, arquivos, os seus espaços. Pode passar. Quanto tempo que eu tenho? Na realidade, secretário, nós já passamos mais 20 minutos. Já passamos? 40 minutos, fala já, mas... Não, não, mas agora estou terminando. Então, a internacionalização de Minas, a Embaixada de Luxemburgo, nós vamos fazer editais para levar os artistas mineiros para o mundo e trazer o mundo para cá. Pode passar, que já foi assinado. Seculti no município, só em setembro nós andamos 9.500 quilômetros. Depois, de outubro, 3.000 quilômetros, nós vemos 4.470 quilômetros, já fomos a mais de 400 municípios. Primeiro encontro de gestores, já falei, pode passar? Os museus online, assessorias técnicas aos municípios, 21. O arquivo público que está tendo uma grande movimentação, 280 mil itens tratados nesse ano, pode passar. Depois eu vou deixar isso disponibilizado na página da Assembleia. Arquivo mineiro, nós temos requalificação com projetos também captados, a biblioteca também, ressalta a importância da emenda do senador Antônio Anastasia de 2 milhões de reais para requalificar a biblioteca que está em uma situação... O anexo está fechado há vários anos, pode passar. Exposição da Alfredo Seschiati, que está no Palácio da Liberdade, o Palácio da Liberdade agora, que é da cultura, foi transferido, está aberto ao público. Podcasts, enfim, PMI, que teve sucesso, dos equipamentos que estavam ociosos na Praça da Liberdade, nós já foram... Vamos lançar agora o resultado, pode passar. A empresa, eu já falei, a TV Diversa, falta ressaltar, que foi mais 89 municípios, pode passar. A afromineridade, eu vou fazer um parêntese, porque nós fizemos um encontro da afromineridade e já virou, eu não sei nem quantos que tem por Minas Gerais, porque virou moda. Os municípios todos estão fazendo os seus. O Palácio, sua companhia, já diz, 37,2 mil participantes do Cefarte de formação. Isso é muito importante. A fundação, quase um milhão de pessoas alcançadas, mesmo em pandemia, pela Fundação Clóvis Salgado. Vamos passar. A Fundação de Arte Ouro Preto, pela primeira vez, sai de Ouro Preto e foi para Paracatu, está indo para o sul de Minas, abrindo os sucursais no estado de Minas Gerais. Livre, 107 cursos, 99 obras restauradas, estratégia de parceria com países como Espanha, Portugal e os países da língua portuguesa. Estão indo estudar fora funcionários de lá. Concurso Nacional de Presépios, pode passar. E EFA, que tem uma missão importantíssima agora de fazer a simplificação, restauração do retalho da antiga matriz da Boviária do Curral del Rey, reabertura do Palácio, pinturas parietais do transep, da igreja, essa igreja ortodoxa em Belo Horizonte, restauração no Museu Guimarães Rosa, pode passar. E as obras concluídas, depois vocês olham. Ok. Obrigado. Acabou, gente? Que sim, não é? Ações e andamento, o Vapor Benjamin, o Patrimônio, enfim. Pode passar. E EFA também vai, vamos passar, porque é muita coisa, depois vocês olham. A orquestra filarmônica, muitos concertos, enfim. Está aí para vocês verem, muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Agora vamos passar algumas indagações, por gentileza. Bem, vou começar indagando o secretário. Secretário, essa comissão, durante o ano, recebeu diversas entidades do turismo. A maioria mencionou sobre a deficiência da sinalização dos nossos destinos. Em todo o Estado, as sinalizações aí das rotas e atrativos turísticos estão a desejar. Por essa razão, gostaríamos de saber como é que a secretaria tem feito para mudar essa realidade, secretário. Porque a sinalização é um problema, o senhor tem toda a razão. O maior problema que nós temos hoje, e aí eu estive no BDMG, e para março está articulado com ele um edital para sinalização, para que os municípios sinalizem seus atrativos. E também é preciso que a gente comece a pensar em forma digital. O Google Maps, nós estamos com parceria com ele, que hoje você coloca Museu da Inconfidência, aqui em Belo Horizonte, ele te leva na porta, por meio digital. Então, é importante fazermos o que a Europa tem feito, menos placas de sinalização, até por uma questão ambiental, de sustentabilidade, e usar cada vez mais a sinalização digital por via georreferenciada. Então, esse é o papel que o IEFA tem feito, que eu mostrei, de georreferenciamento. No entanto, é necessário ainda, em lugares, em cachoeiras, sobretudo, na zona rural, onde a internet não pega, nas rodovias, fazer a sinalização dos destinos. Então, por isso, essa conversa com o BDMG, e também eu pedi à Maristela que faça, junto com a equipe da Secult, um book de sinalização para enviarmos para os deputados a nível federal e aqui para essa casa para apoiar os prefeitos também na sinalização, com as emendas parlamentares, que já têm apoiado. As emendas que eu tenho lá são todas para isso, quase todas. Secretário, ao longo de diversas audiências públicas realizadas nesta comissão, também verificamos a necessidade da divulgação de minas para os próprios mineiros, para atrair o turismo, o endoturismo, para que o turismo, por exemplo, do norte, conheça do sul, do sul, do norte, e assim por diante. Quais as ações que a Secretaria tem feito para fomentar o turismo interno? Bom, 4 milhões esse mês, das campanhas que nós temos feito, 367 rádios, jornais, campanhas dentro de Minas Gerais, campanhas em todas as TVs, que está acontecendo agora, ela tem uma campanha muito bonita, é uma geral e a outra segmentada, que está na TV e nas rádios já segmentada, e, sobretudo, nas redes sociais, que a gente inicia agora, que é a terceira parte. E também o Reviva Turismo, esses 10 milhões que nós vamos pagar esse ano, é para que, no ano que vem, os próprios, as IGRs, o Convention, façam a divulgação do seu destino. Então, nós colocamos 10 milhões no mercado. O senhor mencionou aqui, na sua explanação, que nós teríamos 13 novos voos. Bom, em outubro deste ano, aqui, a empresa do grupo CCR Aeroportos foi vencedora do leilão da concessão do aeroporto da Pampuri. Então, naquela ocasião, a empresa pontuou que não dispensa avaliar novos trajetos e voos domésticos, e que espera oferecer novas rotas, novos destinos, junto das companhias aéreas. Isso vem da fonte, é o jornal Estado de Minas. São 13 novos voos que o senhor falou. Desses 13, nós temos voos domésticos? Temos. Eu já até adianto um. Vai ter um novo voo, por exemplo, para a Azul já atende a cidade ali do Vale do Aço e Patinga, e a Gol também vai. Retomamos já o voo para Juiz de Fora, que é o aeroporto lá, para o sul de Minas, e então serão. Eu acho que não é a metade não, mas acho que 40% dos voos desses 13 vai ser para dentro de Minas Gerais, e o restante vai ser para ligar destinos no Brasil, onde não tinham conexão com Belo Horizonte. No entanto, o aeroporto, como o senhor bem diz, o novo aeroporto da Pampulha, eu acredito que ele vai cumprir muito essa função na medida em que ele vai fazer também essa conexão empresarial e tornando... Nós temos muita esperança em um turismo extremamente sofisticado, e Minas é sofisticada com esse aeroporto, porque aqui vai ser um hub de aeronaves de alto nível. Muito bem. O senhor falou da cota mínima 7,62, nós, aqui que fomos o vice-presidente da comissão da PEC de Furnas, nós vamos aí continuar cobrando essa cota mínima de todos os jeitos. Vamos cobrar, vamos continuar cobrando, estamos sempre empenhados nisso. O senhor me lembrou ali quando o senhor fez a explanação dessa cota mínima 7,62. Eu gostaria de registrar também a presente dos vereadores de Boa Esperança, terra do pianista Nelson Freire, o Robson, o João Batista, e também o Diego. Muito obrigado pela presença. Eu vou passar a palavra agora, secretário, aqui aos nossos deputados inscritos. Neste momento, então, a presidência passará a palavra a deputados e deputadas inscritos que disporão de até três minutos para suas interpelações. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de três minutos para respondê-la. E, em seguida, o deputado poderá fazer suas considerações sinais pelo prazo de dois minutos. Ordem de inscrição, deputado Bosco, às suas ordens, bem-vindo aí à comissão. E, por gentileza, a palavra é de V. Exª. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte, presidente da nossa Comissão de Turismo. Quero aqui cumprimentar também com muita alegria e satisfação ao nosso secretário de Cultura e Turismo, o secretário Leônidas de Oliveira, que, mais uma vez, nos brinda com a sua presença aqui, sempre trazendo boas novas e, juntamente com V. Exª, trazendo toda a sua equipe que compõe aí essa grande equipe da Secretaria de Cultura e Turismo. Então, portanto, quero cumprimentar a todos e a todos. Permita cumprimentá-los através da Maristela e também da Eliane Parreiras. Eu quero cumprimentar e abraçar a todos e agradecer pela atenção que vocês têm nos dados, não só aos deputados da Comissão de Cultura e Turismo, mas todos os deputados dessa Casa que sempre têm demandado e solicitado apoio ou alguma parceria através dessa secretaria. Saudar aqui também a nossa colega, deputada Beatriz Serqueira, que é presidente de uma das mais importantes comissões dessa Casa também, que é a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Enfim, saudar a todos os telespectadores que nos acompanham também por mais de 400 municípios. e eu quero cumprimentar que a Cíntia, secretária, presidente da Fundação Cultural Comum Barretti Araxá, que também nos acompanham, e a Luísa Cinta, que é a secretária de Turismo, lá de Claraval. Através de vocês, eu quero saudar a todos aqueles e aquelas que nos acompanham aí. A Assembleia fiscaliza sobre esses assuntos tão importantes que é a questão da cultura e do turismo. Bom, secretário, nós havíamos preparado aqui uma pauta de sugestões e até mesmo de solicitação de informações, e confesso que boa parte desta pauta que eu preparei aqui através da Comissão de Cultura, comissão esta, que temos aí também o deputado Mauro Tramonte como membro efetivo, e muitas delas, já na apresentação do senhor, já foram contempladas. A questão da lei Aldir Blanc, que nós sabemos que é uma lei que ofereceu, sem dúvida alguma, um reforço muito grande, sobretudo, para aqueles que vivem e que fazem a cultura de Minas Gerais. Inicialmente, tínhamos grandes desafios, grandes dificuldades, promovemos audiência nessa casa, com a presença do secretário e sua equipe e de representantes de segmentos da cultura, onde tivemos aí um debate bastante aprofundado com relação a essa lei. Conseguimos, através dessa audiência, mobilizar uma grande maioria dos municípios de Minas Gerais, que, através deste apoio da secretaria, apoio da Assembleia, conseguiram, sim, se inserirem na Lei Aldir Branco e conseguiram acessar os recursos desta lei. Outra questão que o senhor colocou aqui é a questão desta avaliação do nosso Plano Estadual de Cultura, um plano que também foi trabalhado por todo o segmento da cultura de Minas Gerais, que contou com esta casa, e é um plano que realmente, por si próprio, já prevê essa revisão que será feita agora, que estará acontecendo agora, principalmente, através do Decentra Minas, Decentra Cultura, projeto já enviado a esta casa, reenviado agora, novamente, ao Poder Executivo, para que realmente ele pudesse receber novas adequações, e o senhor disse aqui, que uma delas, e que eu estou vendo com muito bons olhos, é esse sistema, quase que podemos dizer assim, de um consórcio de apoiadores, de patrocinadores do comércio, porque realmente o senhor tem razão. No interior, nós que somos do interior, no caso, eu lá de Arajá, e represento aqui cidades pequenas que não possuem grandes patrocinadores, não possuem indústria, mas tem um comércio forte, um comércio que muitas das vezes fica tímido em poder participar de determinados projetos, porque muitas das vezes são projetos que demandam um recurso maior, e aí aquele comércio pequeno, aquele empresário pequeno, ele fala, olha, o que eu vou poder contribuir é muito pouco, às vezes seja insignificante, então acaba que fica inibido esse investidor, esse empresário de poder participar de um patrocínio, de um projeto cultural importante. Então agora com esse pool de vários integrantes, de vários empreendedores, isso aí realmente vai nos possibilitar uma participação mais efetiva e vai significar mais recursos para o nosso fundo e para os nossos projetos da cultura. então é uma das mudanças que a gente vê de forma bastante expressiva e importante. Agora nós precisamos é de, realmente eu volto a insistir nessa tecla e a secretaria tem um papel muito importante nisso, que é de fazer aquele trabalho de formiguinha nos municípios, nas regiões, que o senhor já tem feito, pelas regiões que o senhor tem visitado, é de poder motivar realmente esses segmentos a participarem mais ainda desses projetos. Porque a gente vê que o Mauro Tramonte que tem uma dificuldade muito grande que muitas vezes o empresário tem condições de aportar recursos, mas fica receioso na questão de prestação de conta, na questão contábil, na questão contábil, de poder estar participando mais. Então acho que esse trabalho sempre feito regionalmente, porque não dá para ir município a município, não é secretário? Temos aí um Estado com dimensão continental, mas essas ações da secretaria regionalizadas, indo lá para discutir a questão de patrimônio, enfim, da cultura e do turismo, a gente pode estar sempre colocando na pauta esta questão de uma palestra voltada e direcionada à classe empresarial, às associações comerciais, porque assim nós vamos conseguir realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente construiu e que está sendo agora aprimorado através dessa lei que deverá voltar conforme o secretário o mais rápido possível para essa casa. Quero até esclarecer, secretário, aproveitando a oportunidade, já que estamos sendo assistidos também pela TV Assembleia, porque existem alguns segmentos da cultura de Minas Gerais que estavam entendendo que esse projeto do Centro a Minas da cultura estava parado na Comissão de Cultura e eu quero esclarecer que esse projeto ainda nem chegou na Comissão de Cultura. Esse projeto foi dado entrada na casa, foi direto para a CCJ e a CCJ solicitou ao governo, a Secretaria da Fazenda, algumas informações complementares para que esse projeto pudesse ser considerado juridicamente em condições de continuar o seu trâmite na Assembleia. Então, está lá o projeto no Executivo, mas o secretário já traz essa boa notícia que até, possivelmente, na próxima semana estará sendo reenviado para a Assembleia e com mudanças até aprimorando ainda mais. Então, fica esse esclarecimento aqui. Então, esse projeto ainda não chegou na Comissão, então, não tem nada parado com relação ao Decentro a Minas por culpa ou por razões da Comissão de Cultura. Pelo contrário, nós já estamos preparados, secretário, aguardando esse projeto com toda a consultoria nossa da Assembleia por deliberação do nosso presidente Augustinho para promovermos aqui através da Comissão de Cultura, quando o projeto chegar a esta comissão, a gente promoveu um debate trazendo aí de forma presencial ou até mesmo de forma remota a participação dos segmentos da cultura de Minas Gerais para poder debater conosco essa proposta de mudança com relação ao nosso plano e o sistema de cultura de Minas Gerais. Importante que estamos caminhando e, se Deus quiser, no ano que vem nós vamos ter aí uma retomada, já está acontecendo, mas com certeza de uma forma mais efetiva o ano que vem. Mas, no mais, secretário, eu quero cumprimentá-lo pelos trabalhos, toda a sua equipe. Nós falamos isso aqui no início da pandemia, no ano passado, de que esse segmento da cultura e do turismo foi o segmento que foi mais atingido de uma forma muito direta, muito forte com relação à pandemia. e, agora, graças a Deus, nós estamos vendo um cenário de retomada onde esse segmento realmente já está sendo muito demandado. O turismo, basta nós andarmos pelas cidades de Minas Gerais, que, se nós formos em qualquer cidade de Minas Gerais hoje, sem fazer uma reserva de hotel antecipado, não vamos dormir em hotel nenhum, porque nós não vamos conseguir vaga. Os nossos hotéis estão repletos e praticamente com ocupações em 100% daquilo que é liberado. E a questão da cultura, pelos poucos eventos que nós já assistimos, já caminhando para o final, dos poucos eventos de cultura e de turismo que nós podemos presenciar e até mesmo participar, nós vimos e percebemos uma participação muito calorosa do público que realmente estão sedentes para poder ver essas apresentações, que seja na área de dança, na área de teatro, de música. E eu posso citar dois exemplos aqui que aconteceram, um deles em Araxá. A questão da Expo, queijo, que aconteceu em Araxá recentemente, foi um sucesso, é uma exposição a nível nacional e internacional, tivemos a participação de vários outros países nesse Festival do Queijo que aconteceu pelo segundo ano consecutivo em Araxá, onde nós não conseguimos vagas para alguns amigos nossos que queriam participar do festival, porque os hotéis em Araxá ficaram repletos. E tivemos em Araxá a Copa Motonbike também esse ano, acontece todos os anos, não aconteceu ano passado, mas esse ano retornou. E a mesma coisa, nós tivemos os hotéis também, não só da cidade de Araxá, mas toda a região. Então, isso demonstra claramente que as coisas estão voltando ao normal e, para isso, nós temos que nos prepararmos. O governo, o Estado, os municípios, para que a gente possa ter uma retomada que possa garantir a nossa cultura, o nosso turismo e, sobretudo, a nossa economia criativa, essa economia que contribui sobre a maneira com o desenvolvimento do nosso Estado. Saudar aqui o deputado Noraldino, que também acaba de chegar nesta sessão. E, por fim, aqui, caro presidente Mauro Tramonte, atendendo aí de pronto, secretário, uma solicitação do senhor, nós já estamos com o requerimento pronto e eu passo aqui já fazendo, fazer a sua apresentação. Ok, beleza. Então, fica aqui o requerimento. Se ele disse, o senhor presidente da Comissão de Cultura, os deputados que esse subscrevem, requer a vossa excelência nos termos do regimento interno, que seja encaminhado ao Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e FAM, pedido de providências para que a cozinha mineira possa ser reconhecida como patrimônio e material brasileiro. Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2021, deputado Bosco e deputado Mauro Tramonte, ambos pela Comissão de Cultura. E quero pedir também a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Noraldino que possa assinar conosco esse requerimento, porque é de grande interesse para todos nós, para Minas Gerais. São essas as considerações. Ok. Obrigado, senhor presidente da Comissão de Cultura. Vamos suspender esta comissão por cinco minutos. Vamos abrir a comissão de meio ambiente, porque tem que ser apreciado alguns requerimentos e tem tempo até às 15h15. Então, já vou passar a palavra para o presidente da comissão e voltamos, Beatriz, por gentileza, só para votar, porque senão vão aproveitar o coro que tem aqui dos deputados, eu, você, o Bosco e o Noraldino. Noraldino, a palavra é sua, a sessão é sua. Por favor. Estão reabertos os trabalhos da comissão. Quero agradecer também a todos que estão aí nos assistindo pela TV Assembleia ao vivo e a todos os profissionais da imprensa. Bom, vamos passar a palavra agora ao senhor secretário para a deputada Beatriz Serqueira, inscrita aqui também para fazer suas indagações e também as suas observações. Pois não? Deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar também o deputado Bosco, cumprimentar o secretário e toda a equipe que o acompanha. Secretário, eu trago aqui um único questionamento, que já foi objeto de meus questionamentos em Assembleia Fiscaliza anterior, como também de audiência pública já realizada por meu requerimento na Comissão de Administração Pública. No próximo dia 12 de dezembro, Belo Horizonte celebrará 124 anos. E a certidão de nascimento da capital está ameaçada. A mineradora em Pabra está minerando a Serra do Curral há quase 60 anos. A global mineração também hoje explora a Serra do Curral. Estamos com o risco do Complexo Minerário Serra do Taquariu, da Tamisa, poder ser instalado na Serra como um novo e enorme complexo que vai, mais uma vez, atacar a nossa Serra do Curral. A Serra, que é um berço de nascentes fundamentais das bacias do Rio das Velhas e para a Opeba, recarga do aquífero, Cauê, principal reservatório de água subterrânea de todo o quadrilátero ferrífero. Nós temos aí mais de uma década de luta para que a Serra do Curral seja tombada por Minas Gerais. O tombamento hoje, existente, tanto a nível de Belo Horizonte quanto a nível da União, são insuficientes para toda a proteção da nossa Serra do Curral. Eu tomei a iniciativa de realizar aqui uma linha do tempo incluindo as ações que nós tivemos recentemente na Assembleia Legislativa. Numa linha de tempo mais recente, em maio de 2021, houve uma recomendação do Ministério Público ao secretário estadual de Cultura para que submeta ao Conselho Estadual do Patrimônio Cultural o processo de tombamento estadual da Serra do Curral na próxima sessão ordinária do órgão colegiado. Na sequência, em junho deste ano, no dia 14, nós ouvimos dos representantes da secretaria que a reunião sobre o tombamento ocorreria daqui a um, dois meses, isso em junho deste ano. Lamentavelmente, um mês, menos de um mês depois, nós tivemos resposta dos nossos primeiros requerimentos aprovados, onde a resposta do governo Zema foi pedindo a dilação do prazo, pedindo não, informando, a dilação do prazo para aprimoramento dos estudos. Agora, recentemente, agora em dezembro, também respondendo a requerimento de minha autoria aqui na Assembleia, nos foi informado que uma reunião ordinária seria convocada agora para dezembro de 2021. Nós temos aí o tombamento, o dossiê para o tombamento da Serra do Curral com mais de 1.600 páginas desde 2020. Enfim, a minha pergunta hoje ao governo do Estado, através da sua secretaria, é porque o governo Zema protela a votação do processo de tombamento. No primeiro semestre, nós tivemos a oportunidade de fazer todo o debate aqui, com todas as considerações, com tudo o que era necessário e importante. Essa linha do tempo recente nos traz uma dificuldade em compreender como que aquilo que é tão importante para todos nós, não só belo-horizontinos, mas para nós, mineiros e mineiras, nós não conseguimos o tombamento por parte aqui do governo do Estado. Então, a minha pergunta é essa, muito prática e muito objetiva, porque o governo Zema protela a votação do processo de tombamento pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural. A situação é gravíssima. Enquanto nós não protegermos as nossas serras, as mineradoras não param, atuam irregularmente e a demora do poder público em proteger o patrimônio público, que é a função do poder público, fazer essa proteção, essa demora, ela dá um sinal para todos. As mineradoras em Minas Gerais estão livres, estão atuando independente de qualquer questão, porque elas veem no governo do Estado uma demora, não, às vezes, inclusive o governo do Estado as trata como parceiras, não como criminosas, como é o caso da Vale. Mas as mineradoras veem no governo do Estado uma não agilidade para proteger as nossas serras. Então, elas avançam e continuam avançando e avançando dentro dos seus interesses que não são públicos, não geram empregos ou não movimentam a economia de modo que justifiquem destruir o que nós ainda temos da Serra do Curral. Então, esse é o meu questionamento, de forma que nós possamos compreender quais são os próximos passos do governo do Estado para proteger a Serra do Curral. Porque esse debate foi feito na Assembleia Fiscaliza anterior, eu trouxe essa discussão, todos os requerimentos aprovados, a resposta, inclusive, foi padrão. que vocês solicitaram a dilação do prazo para aprimoramento dos estudos. Nós vamos finalizar o ano de 2022 sem ter a proteção à Serra do Curral, que é tão necessária, tão importante e tão estratégica para o nosso futuro, para nós termos água, para nós termos condições de viver na cidade, como toda a nossa vida hoje é ameaçada pelo avanço das mineradoras. É este o meu questionamento, presidente. Obrigado, Beatriz. Deputada Beatriz Serqueira, lembrando, secretário, que a nossa PEC, de nossa autoria, 67, está aguardando aparecer da comissão especial para ser aí apreciada em plenário, que é o tombamento da Serra do Curral. Com a palavra, o secretário. Ok. Um ótimo mecanismo também, deputado, e que a deputada Beatriz Serqueira pode ajudar também para que a Assembleia faça proteção. Eu também tenho uma... Não, não, peraí, secretário. Pela ordem, presidente. Pois não. A Assembleia fiscaliza, é o momento que os deputados fazem o processo de fiscalização do poder executivo. Não é o momento para o governo do Estado dizer qual é o papel do deputado. Reiteradamente, quando as perguntas desagradam aos representantes do governo do Estado, eu sofro isso aqui. Hoje de manhã não foi diferente. O secretário não precisa dizer qual é a minha função, porque eu a cumpro. Se vocês quiserem inverter e fazer um governo fiscaliza a Assembleia, pode me convidar que eu vou. Aqui o papel é meu, de fiscalizar o governo do Estado. Hoje de manhã foi da mesma forma. Estou sempre escutando um posicionamento tentando inverter o que a Assembleia fiscaliza. A minha pergunta para a V. Exª é essa. Por que o governo Zema está protelando a votação em relação ao tombamento da Serra do Curral? Porque, em relação à tramitação interna de PEC, o processo legislativo aqui tem as suas especificidades e as suas complexidades. E é o governo do Estado ou a base do governo do Estado aqui na casa que protela muita coisa boa, muita coisa bacana. As minhas PECs, que têm sob responsabilidade membros do governo do Estado, estão paradas desde 2019. Se nós quisermos fazer o debate do processo legislativo aqui, nós podemos fazer também. mas a Assembleia Fiscaliza não é esse momento. Toda vez que tem uma pessoa que põe um posicionamento ou um questionamento ao governo do Estado, tenta se inverter. Hoje de manhã isso aconteceu, outro dia me tiraram a palavra, e permanentemente. Se o governo do Estado não tem uma data ou não quer informar a sociedade o porquê ele protela essa votação, ok, mas dizer aqui, na Assembleia Fiscaliza, inverter para dizer a função do deputado, eu sei qual é a minha função, secretário. E há desempenho com muito zelo. Obrigada, presidente. A minha questão de ordem é essa. Pois não, Beatriz. Com a palavra, secretário. Nós estamos revendo o estudo, sobretudo porque no governo do Pimentel, do governador Pimentel, foi autorizado, e nós temos isso nos processos, a mineração das empresas na referida Serra. E o IFAM, também do governo do PT, voltou com tombamento somente para a Crista da Serra. Isso aconteceu. E com o Ministério Público, e devido a demandas várias, de vários órgãos que vieram, de ONGs, de empresas, nós pactuamos, isso será colocado agora em votação nos próximos dias, que dentro de seis meses esse estudo será complementado, teremos uma reunião na semana que vem, diante desses aspectos todos e a necessidade de se entender, compreender melhor, inclusive a questão da diminuição desses tombamentos, das autorizações que foram dadas para mineração, porque elas estão ocorrendo, autorizações foram dadas, eu tenho esses documentos todos, mas acreditamos que o Conselho, com a NEP, deve aprovar agora esses novos estudos, o tempo, seis meses, que vai ser pedido, e dentro de seis meses nós colocaremos em votação. Obrigado, secretário. Deputada Beatriz, para a sua réplica, por que a gente lhe diz? Sim, na verdade, o governo Zema passará toda a sua gestão sem conseguir encaminhar o tombamento da Serra do Curral. resposta do secretário de mais seis meses para aprovar estudos. Enfim, nós vamos chegar em 2022 sem conseguir avançar num tombamento tão importante. Sabe, deputado Mauro, que nos preside aqui, a minha observação sobre a resposta do secretário é essa. Então, nós vamos virar o governo Zema com tanta competência, não conseguiu resolver em quatro anos o tombamento da Serra do Curral. Daí a importância da PEC de vossa excelência, que, de fato, para que a Assembleia Legislativa possa avançar nessa questão. Mas eu sempre me pergunto das respostas que eu escuto se a gente tira o PT das respostas. Sobra muito pouca coisa. O governo vem aqui mostrar o seu trabalho. Por isso ele ganhou as eleições. Mas na ausência ou na dificuldade de apresentar uma resposta consistente e explicar a sociedade mineira, está pouco se importando. O governo Pimentel já acabou. para a sociedade que vai no domingo, às nove horas da manhã, fazer um ato de amor pela Serra do Curral, interessa a ela a resposta do governo que governa. Agora, um governo que governa, tendo como parâmetro permanentemente o PT, perde a condição de fazer a sua gestão. Para a sociedade, a sociedade que nos acompanha, que nos assiste, os movimentos sociais, ambientalistas, querem saber quando a Serra do Curral terá o tombamento estadual. É isso que interessa ao povo mineiro. É isso que interessa à sociedade. Agora, na ausência de apresentar à sociedade, sociedade belo-horizontina, sociedade mineira, os nossos esforços são esses, rapidamente nós faremos esse tombamento, como não tem condições de apresentar à sociedade um plano objetivo, aí vem o PT. Então, é uma tática com a qual não me intimida, não tenho o menor problema com ela, porque a sociedade me elegeu para estar deputada estadual fiscalizando o Executivo nessa legislatura. E é o papel que eu tenho desempenhado. Obrigada, presidente. Pois não, deputada Beatriz. Bom, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de produção dessa comissão. Neste momento, vamos apreciar então as proposições apresentadas no decorrer desta reunião, decorrentes do tema debatido. Os parlamentares que ainda desejam apresentar requerimentos podem se manifestar aí oralmente. Bom, sobre a mesa, requerimentos. Pois não? Pois não? Aguardo, sim, claro. Enquanto isso, eu posso ir lendo os outros requerimentos, enquanto... Pronto, ok. Pode fazer oralmente. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira, para fazer o seu requerimento oralmente aqui nesta comissão. Pois não? Com a palavra. É pedido de providências, presidente, para a rápida tramitação de todos os procedimentos para o tombamento da Serra do Curral a nível estadual. Ok? Ok. A nossa assessoria, então, desta comissão já está preparando por escrito. Em votação, requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Em votação... Está bom. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Sr. Presidente da Comissão, Sr. Genário de Turismo e Gastronomia, o deputado que subscreve nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura e Turismo, pedindo informações detalhadas das obras de restauração do vapor Benjamim Guimarães, em Pirapora, incluindo a lista, especificação e remessa dos convênios firmados, recursos financeiros envolvidos e sua origem. Ainda status atual das obras e perspectivas para o encerramento. E caso esteja paralisada, descrever as medidas adotadas para proteger a embarcação. Em anexo, correspondência conjunta da Prefeitura e de Empresa Municipal de Turismo de Pirapora. Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2021, deputado André Quintão. Então, como nós aprovamos o requerimento da deputada Bia na Comissão de Gastronomia, teremos também que fazer a aprovação na Comissão de Desenvolvimento Econômico e também na Cultura. Bom, em votação, requerimento da deputada Beatriz Serqueira no Desenvolvimento Econômico. Em votação, deputados, que aprovam o permanente como estão. Aprovado. No mesmo teor, requerimento da deputada Beatriz, agora, desta feita, na Comissão de Cultura. Em votação, o requerimento. Deputados, que aprovam o permanente como estão. Aprovado. Do mesmo teor, esse aqui também teremos que se aprovar nas três, do deputado André Quintão, foi aprovado na Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Ela também tem que passar pela Comissão de Desenvolvimento Econômico e Cultura. Desenvolvimento Econômico. Em votação, requerimento número 1176-2021. Deputados, que aprovam o permanente como estão. Aprovado o requerimento. Agora, pela Comissão de Cultura. Requerimento 1176-1176. Deputados, que aprovam o permanente como estão. Aprovado. Tem. Tem mais dois. O deputado está aí? Pela ordem, pela ordem, seu presidente. Posso ler isso aqui primeiro? Ok. Tem mais um requerimento aqui? Esse também nós vamos ter que aprovar nas três comissões? Não. Os dois eu botei em Desenvolvimento Econômico. Os dois foram as três comissões. Agora tem essa. Essa da vizinha, vai votar na Conjunta ou só lá na... Essa aqui, eu voto essa aqui agora. Não faz como da Conjunta, não faz só com a Comissão da... E aí? Oi? Pode, pode. Então a gente vai votar nas três comissões. Ótimo. Como é que é? Um minutinho só que nós estamos só resolvendo a votação e nós temos alguns requerimentos para votar. Nós estamos discutindo se votarão em comissões separadas ou em comissões conjuntas. Pode ser. O senhor é outro aí. Não, tem outro aqui, mas... Eu pergunto se é o mesmo teor dos requerimentos. É o mesmo teor o requerimento que nós estamos fazendo? Não, não, não. É outro requerimento. Então eu vou passar a palavra ao deputado Bosco para ele fazer a leitura do requerimento dele. Pois não? São duas proposições, caro presidente e deputado Mauro Tramonte. Primeiro eu farei aqui de forma verbal e solicito a consultoria que possa preparar para nós o requerimento. Requerimento em conformidade com o regimento interno, solicita o apoio do nosso secretário de Cultura e Turismo, secretário Leônidas de Oliveira, apoio no sentido de colocar uma linha aérea para atender a cidade de Araxá e região. A nossa cidade de Araxá, que conta hoje com mais de 110 mil munícipes e com a região com potencial muito grande na área do turismo e também do agronegócio e também da mineração, lamentavelmente, lamentavelmente, não conta com voos comerciais, o que obriga com que a população de Araxá e região tenham que se deslocarem de Araxá até a cidade de Uberaba a 110 quilômetros ou a cidade de Uberlândia a 170 quilômetros para poder acessar um voo comercial para a capital mineira. Então, portanto, há uma necessidade muito grande. Por outro lado, secretário, reforço ainda mais esse nosso requerimento, esses dois últimos eventos que nós citamos aqui, que foi do queijo, que foi um evento a nível internacional e agora, recentemente, o evento promovido pelo Ministério Público, pelo nosso procurador, doutor Jarba Soares Júnior, em Araxá, que foi um evento também que envolveu todos os promotores, procuradores da região sudeste, ou seja, Minas Gerais, Espírito Santo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e também São Paulo, foi um evento espetacular que aconteceu agora nos últimos dias, primeiro a três. E tivemos uma grande participação neste evento, mas a participação seria maior se nós tivéssemos ali voos comerciais interligando Araxá, a capital mineira e entre outras cidades. Então, mais do que justificável esse nosso requerimento, e por isso gostaríamos muito de poder contar com o apoio do senhor com relação a esta questão deste voo para Araxá. Outro requerimento, senhor presidente, que eu faço através dessa comissão conjunta, da comissão conjunta, que seja também formulado voto de congratulações com o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais pela realização do Congresso de Direito Penal do Ministério Público e da região sudeste em Araxá, essa cidade íncone da cultura mineira e também do turismo. Acredito que essa foi uma das razões também de ter sido escolhido Araxá, o nosso grande hotel Tauá, para que esse evento pudesse acontecer. Então, por isso, fica aqui o reconhecimento nosso pela Secretaria, pela Comissão de Cultura, pela Comissão de Turismo, ao nosso Procurador do Estado, doutor Jarba Soares Júnior, pela realização deste Congresso, que foi de um sucesso imenso e que, sem dúvida alguma, movimentou ainda mais Araxá e Minas Gerais com a vinda de tantos participantes de outras regiões que vieram e já comprometeram voltar, porque gostaram muito não só do evento, mas também da nossa região. São esses requerimentos, senhor presidente, para apreciação desta comissão, desta reunião conjunta. Oral mesmo. Tem que ser nas três comissões. Conjunto. Tá. Em votação, os dois requerimentos do deputado Bosco. O requerimento que ele fez aqui, não tem número, mas vai ainda numerar, viu, deputado. Então, em votação, os dois requerimentos feitos pelo deputado Bosco. Em votação pela Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, deputado, que aprova em como se encontra, em como se encontra, em... Aprovado. Bom, agora, pelo desenvolvimento econômico. em votação, requerimentos do deputado Bosco, deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. E pela cultura, Comissão de Cultura, os dois requerimentos do deputado Bosco, deputados que aprovam e permaneçam como estão, aprovados. É, incluir também, se for, não for pedir demais, eu acho que vale a pena também incluir nesses requerimentos, né, os voos também para o sul de Minas, né, o sul de Minas também necessita região de Poços de Caldas, região também aí de Alfenas, naquela região do sul também, Pouso Alegre, enfim, toda a região ali deve ser atendida também por esses voos, porque uma cidade fica 100, cento e poucos quilômetros uma da outra. Eu acho que atendendo o sul de Minas, eu acho que também vai atender boa parte aí de muitas cidades da região, viu, Bosco? Com certeza, com a sua permissão, presidente. E é uma região que tem um potencial de turismo imenso e que está crescendo cada dia mais, e nós precisamos de atrair esses turistas de outros estados e até a nível internacional, foi dito aqui pelo secretário, que tem o apoio destas comissões e da casa, mas nós precisamos também de oferecer a fórmula, o transporte para que esses turistas possam chegar nessas regiões mais distantes de Minas Gerais para conhecer realmente de fato esse potencial. Então, reforço aqui, deputado, essa necessidade dessas linhas aéreas chegarem também à região sul e mando um abraço aqui para o Cleiber, Silveira, do Circuito de Turismo nascentes de Minas Gerais que está nos acompanhando e também pelo sul de Minas. Um grande abraço. Um abraço a todos do sul de Minas que nos acompanham aqui, norte de Minas, enfim, todas as Minas Gerais, Zona da Mata, Mineira, Leste, muito obrigado pela audiência. Bem, seu secretário, nós também visitamos aqui sobre a presença dos vereadores de Boa Esperança e nós gostaríamos depois de marcar uma audiência com Vossa Excelência porque eles estão pretendendo criar lá o Museu Nelson Freire. Então, gostaria de deixar aí o nosso pedido e assim que o senhor puder atender aí a todos aí da cidade de Boa Esperança, Minas Gerais e Brasil todo, porque Nelson Freire, pelo amor de Deus, é um ícone aí e continua sendo. Bom, secretário, nós queremos agradecer aqui a sua presença, a presença da sua equipe, dizer que nós aqui da Comissão de Turismo e Gastronomia estamos sempre aí alinhados para poder levar o turismo, levar a cultura, levar a nossa gastronomia. Nós já fizemos inúmeras audiências públicas, inúmeras reuniões, dezenas de congratulações, dando aí a cada um dos produtores, seja qualquer tipo de produtora que venha a ser feito, desde o pequeno ao médio ao grande, nós temos aí uma gama de produtores, coisa mais maravilhosa, produtores que receberam, que nós já falamos aqui, uma coisa inédita em Minas Gerais, receberam medalhas, prêmios em primeiro lugar, seja queijo, muitas pessoas não sabem, mas recebeu os maiores prêmios de fabricação de gin, gin, lá no exterior, uísque, café, então nós temos muita coisa a perder de vista. Então eu espero que quem venha a suceder essa próxima Comissão de Turismo no Futuro e Gastronomia, que a gente espera que seja permanente, possa aí, está desempenhando também um papel brilhante. Gostaria de ressaltar aqui a presença de todos vocês, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Pois não? Votar a inclusão do sul de Minas, para votar. Tá, gostaríamos de, então, já que nós pedimos aqui a inclusão de voos também aí para o sul de Minas, nós temos que fazer essa votação também. Pois não? Eu serei assim para o senhor presidente da Comissão de Turismo. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, pedido de providência para que apoie a atração de rotas, a criação e a atração de rotas aí aéreas que atendam os municípios de Araxá, Poços de Caldas, bem como o restante da região do sul de Minas. 9 de dezembro de 2021, sala das comissões deputado Bosco, deputado Mauro Tramontes. Então nós vamos ter que votar então também esse requerimento. Em discussão, o requerimento ora proposto. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Essa é da comissão de turismo. Agora vamos para a comissão de cultura. Em discussão, em votação, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Ela tem que ser votada também no desenvolvimento econômico. Então vamos lá. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado também. Então essa foi aprovada também nas três comissões. É isso, né? Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aos telespectadores. Que Deus nos acompanhe. Amém. Obrigado. Obrigado. Eu me senti quase... Obrigado. 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 Obrigado.